Você vai conhecer agora a história do pequeno Bradon Bent, de 10 anos. Ele é torcedor fanático do Manchester City. O garoto é tão carismático e faz tanto sucesso, que virou repórter da TV oficial do time. O correspondente Renato Senizi foi conferir. À primeira vista, esse parece ser um menino com uma vida normal. Talvez um pouco mais rígido que as outras crianças. Como um bom inglês, adora jogar futebol. É, Bradon Bent não é uma criança qualquer. Tem apenas 9 anos, mas já virou o torcedor símbolo do Manchester City. No vídeo mais famoso, foi surpreendido pelo técnico Pepe Guardiola em um programa inglês que acontece dentro de um táxi. Olá, como você está? Bom. Dê-me um abraço. Dê-me um abraço. O mais famoso futebol. Sente-se. 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 É realmente você? Eu sou. Eu sou. É realmente você? Sim, eu sou. Oh, meu Deus. Agora nós temos você. Nós vamos ganhar todos os tópicos. Onde vamos colocar todos os tópicos? Tem que ser um dos melhores sentimentos que eu já tive na minha vida. Apaixonado por futebol, o torcedor do Manchester City, mas no Brasil ele também tem o time. Brandon, qual time você suporta no Brasil? Tem que ser o melhor time do todo do Brasil, Santos Futebol Clube. Admiração que valeu uma viagem recente para visitar o time brasileiro do coração. Santos, siga Santos! Foto com Gabigol e Rodrigo, encontro com seu Pepe. Ele realmente gostou do país. O Brasil é um dos lugares mais incríveis que eu nunca vi. Eu adviso a pessoas que estão assistindo isso, ou pessoas de qualquer lugar do mundo, de ir para o Brasil, porque tem tudo que tem que fazer lá. Vocês podem pensar que o sonho dele é ser jogador de futebol. Não, não é. Experiência ele já tem. Apresentou o prêmio importante. Já entrevistou o técnico da seleção inglesa. Comercial, já fez um monte. Ousado, ele pediu até a chance de apresentar um jornal na rede TV. Então vai lá, Brandon, mostra o que sabe fazer. É ou não é uma figura? É ou não. É ou não.